Como uma terapia, ele funciona como uma terapia. Olha só que ganhei do Ninui. Nossa, o primeiro portal brasileiro especializado em mercado de nicho. Cadastre-se. www.ninui.com.br Karina Rehavi acabou de apresentar, coração na mão. E aí? Tudo bem? Tudo ótimo, Mac. E você? Tudo bem, tudo bem. E aí, o que você mais gostou e o que você menos gostou de ouvir? Na verdade, eu gostei muito dessa oportunidade de poder apresentar a Ninui. Para os investidores, para analistas experientes de mercado. Então, eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade, agradecer a CamposPath e a CPLES nessa oportunidade. Eu gostei de tudo, gostei de ouvir tudo. Eu acho que críticas, comentários e elogios são sempre todos muito bem-vindos. Acho que a Ninui, como um novo portal, tem ainda bastante coisa para pensar e para melhorar, mas acho que a gente está aí com uma operação muito bacana. Acho que está dando tudo muito certo, graças a Deus. Empreender no Brasil é uma coisa muito complicada e gostosa ao mesmo tempo. A gente sabe, Karina, que para qualquer empreendedor, criar, fazer acontecer é um sonho. E no caso do Ninui, que eu vejo, ele está ajudando pessoas que nunca estariam dentro do mercado a gerar negócio, ganhar dinheiro. De onde surgiu essa ideia? Eu sempre tive muita vontade de empreender. Sempre brinquei com muitas possibilidades na minha cabeça. Primeiro, a web me deu uma oportunidade de poder empreender com os recursos que eu tinha. Então, a ideia de empreender na web veio muito disso também. E de poder ajudar as pessoas. Eu sou uma fanática por brechó e por artesanato. Então, sempre quis também me envolver com isso. E pensei, pô, por que não juntar o útil ao agradável, juntar a web? Ter essa possibilidade de empreender na web com uma paixão minha, que é brechó, que é artesanato. E ajudar também, aproveitar para ajudar as pessoas que não teriam essa oportunidade de vender pela internet ou fora da internet, poderem entrar na Ninui e vender por lá. É, Karina, você é uma mulher e tudo para mulher é sempre destacado. Não vou dizer mais difícil, mais complicado ou qualquer outra coisa. É sempre destacado. Qual a sua dica para as mulheres que estão nos ouvindo agora, que estão nos assistindo agora, que querem entrar no Ninui e que muitas vezes elas são podadas, elas têm medo de se arriscar, de se jogar, porque empreender é uma coisa difícil, é uma coisa complicada. O que você tem para dizer para essas mulheres que estão nos assistindo agora? Vai. Eu acho que o primeiro passo para empreender é ir. Tem que ir, tem que ir com fé, tem que acreditar no seu talento, tem que acreditar no seu produto, tem que respirar fundo, fechar o olho e ir embora. E a Ninui, ela está aí para ajudar, a gente quer criar uma rede de produtores, de compradores, de apoio também. Eu, pessoalmente, estou aí também para ajudar quem precisar, quem quiser empreender. E a Ninui também integra as ferramentas e dá oportunidades. A gente vai ter workshops também de empreendedorismo e enfim. Mas acho que o primeiro passo é realmente respirar fundo e ir em cima do trabalho. E acessar www.ninui.com.br. É isso aí. Você que tem uma tia, que tem aquela pessoa que sabe que faz artesanato, acessa lá. Obrigado pela tua presença, Karina. Obrigada. Valeu, galera do Canal 8. Até hoje. Mostra a professora do Arão.